Fala aí, torcedor Santista, segunda-feira, aqui ó, vocês sabem, estou aqui nos estúdios da TV Contra Litoral, bem cedo, para gravar esse vídeo e apontar algumas coisas, eu estou preparando dois vídeos sobre a partida de ontem, talvez o outro entre amanhã de manhã, ou hoje ainda, não sei, sei lá, vou ver, no final do dia seria, claro, o outro. E a outra parte é uma parte boa, uma parte sobre dentro do campo ali, exatamente sobre dentro do campo, mas a parte que deu certo, vocês vão ver. E essa é a parte ruim, parte ruim que aliás já vem acontecendo em alguns jogos e eu acho que vale pontuar, vale a gente não deixar esquecer. O que não deu certo na partida de ontem, a goleada sobre o Brusque, é claro, o Santos teve alguns problemas quando substituiu, eu não vou nem dizer problemas, porque o Brusque era muito mais fraco, mas assim, teve algumas questões ali a se olhar. Quando substitui, mais uma vez, o nível cai bastante, assim como foi contra o Guarani, por exemplo. É que, por outro lado, teve algumas substituições que ajudaram, por exemplo, a estreia contra o País Sandu, o Pedrinho entra e vai muito bem. Estou pensando aqui, acho que só foi aquela, talvez até tenha uma ou outra, mas no geral, quando o Santos substitui e ainda mais embaciada, o nível cai. Isso é ruim. E ontem a gente teve cinco substituições, a do Rodrigo Ferreira foi a última, o Xermão sai com câimbras, tomara que seja só câimbras, né? Aliás, o Santos nem falou nada até agora, mas não parecia ser nada grave, tomara que não seja. O Rodrigo joga só seis minutos, então nem vou contar ele, foram quatro substituições. Casares primeiro, jogou 27 minutos, depois, juntos, entraram o Patrick, Serginho e Morelos, jogaram 17. E quando, pra mim, especialmente o Casares, foi muito, muito abaixo. E aí, acho que a gente mostra já que tem um elenco com certas limitações, as peças de reposição, e já até começar a se observar. Eu sei que está cedo, não tem nada garantido, mas se começar a se observar para o ano que vem, quais peças aí poderiam ficar ou não. E até, eu vou falar, vocês vão ficar surpresos, mas, enfim, vou chegar lá já. Primeiro, vou falar do Casares. O Casares jogou 27 minutos, entra no lugar do Juliano, o Juliano já tinha feito gol, já tinha cansado. Chegou no timing ali de 60 a 65 minutos de jogo, no geral, contando o primeiro e o segundo tempo. O Juliano cansa, e entra o Casares ontem, no caso. Casares, no caso, olha só. Foi bem mal, foi bem mal, o ritmo caiu demais. O Juliano nem estava fazendo uma partida brilhante, mas ele solta a bola rápido, é um jogador inteligente, é um jogador que, às vezes, nem... Por exemplo, ele não dá uma arrancada, ele não dá muitos toques para armar mesmo a jogada. Ele solta rápido, como eu falei, ele se posiciona muito bem e invade a área. O Casares, se você olha o número frio, e é porque eu sempre falo aqui, estatística é importante até certo ponto. O número frio só, sem o contexto, pode te enganar. O Casares perdeu a bola só duas vezes. O Casares errou só um passe. Ele acertou 18 de 19. Perdeu dois duelos no chão. Mas, enfim, só que você olha a partida, você vê que foram alguns passes completamente errados. Um que ele tenta tocar para cima e vai lá no alto e cai no pé de alguém lá. É considerado o passe certo porque foi para um companheiro do time dele, mas foi um horror. Travou a jogada. E, aliás, ele travou muitas das jogadas, atrasou, errou um passe também horroroso. Enfim, para mim foi o pior dos que entraram. Me preocupa demais porque aí a gente volta naquela questão dos meninos. Até teve um comentário no vídeo de ontem, não lembro de quem foi, desculpa, mas falando sobre os meninos, podiam ter mais tempo. Já fiz aqui um vídeo falando sobre isso, que me incomoda também. Por exemplo, o Miguel. O Miguel, para mim, não pode não estar nesse enenco. Até para ver se ele serve. Se ele joga uma Série B e não consegue desempenhar nada, de repente a gente acende o alerta. Mas não é possível. Vai deixar o menino no Sub-20 jogando contra o Jabaquara, igual foi no sábado. Nem sei quando terminou o jogo até. Mas, enfim, é um jogo que não agrega em nada. Primeira fase de Campeonato Paulista, Sub-20. Era para o Miguel estar nesse jogo, por exemplo. Era para ele, então, no lugar de Juliano, não o Casares. Até para um jogo fácil, em casa, vencendo, para você dar rodagem para o menino e observar. Mas, enfim, me preocupa demais, principalmente o Casares. O Casares eu sei que não tem um salário alto. Fez aquele contrato curto igual ao Otero. Contrato ali com um salário abaixo do mercado e tal. Mas, para mim, é um cara que até me surpreendeu. Eu já falei aqui, não tem problema nenhum. Pensei que o Otero não jogaria nada. O Otero está rendendo. Que bom, mesmo com seus altos e baixos. Já apresentou boas coisas, né? O Casares, não. E, talvez, falando do Otero, até dei para manter para o ano que vem. Não sei. Se a gente vier mais para frente. Mas, o Casares, eu já acho que não dá. Desde agora, eu já acho que não dá. Depois, o Patrick. O Patrick, eu vou... Pode até ser estranho isso, mas eu acho que dá para ter um pouquinho mais de paciência ainda. Eu acho que dá para ter um pouquinho mais de paciência, porque... Ontem ele foi mal de novo, mas aí também, olha só, o número frio. Ele só perdeu a bola uma vez. Deu nove... Deu dez passos e acertou nove. Olha só. Mas, no geral, aquela bola que o João Paulo sai lançando para ele na esquerda, ele se enrola e deixa sair. Puta, é complicado. Mas, no geral, acho que dá para ter um pouco mais de paciência com o Patrick ainda. Principalmente, porque ainda vejo ele também fora de ritmo. Fora do entendimento da velocidade que o jogo está acontecendo. De repente, isso jogando um pouquinho mais, ele pega. Serginho. Eu acho que entrou também uns sete minutos, mas ele participou pouco. E eu achei até injusto com ele. Eu não acho que o Serginho seja a solução de nada, tá, gente? Desculpa. Mal jogou, mas acho que não seja. Mas, aí, injusto com ele foi. Ele jogou aberto, né? Ele entrou na ponta direita, até caiu para o meio em alguns momentos. Correu bastante, deu para ver ele correndo bastante fora dos lances de bola, tá? Eu estava lá na vila e reparei alguns momentos nele. O jogo já estava resolvido também. Então, pelo menos, é... Claro que só vontade não adianta nada. Mas, pelo menos, ele demonstrou muita vontade e... Jogou fora de posição, né? Ele é um meio armador, mas, enfim, meio atacante, que seja. Ele jogou aberto na ponta. Deu um lançamento interessante, até um lançamento bom. Mas, foi só, não participou nada, não mudou o jogo. Também não acho que ele tenha piorado. É que, em relação à atuação do Patati, foi bem abaixo, né? E o Morelos? O Morelos é o caso mais complicado, porque... Ele entra, ele faz o gol. Ele pega na bola ali quatro vezes, dá quatro passes. Ele pega na bola sete vezes, né? Deu quatro passes e acertou os quatro. Só que perdeu duas bolas. Que uma, inclusive, deu um contra-ataque para o Brusque, que o cara chuta do meio de campo. Acho que é essa. Óbvio que ele não ia fazer o gol, mas... Enfim, é... A lentidão dele, é o que eu falei no outro jogo, pode jogar contra o Amazonas. Parece que ele faz um esforço descomunal para fazer as coisas. Para girar, para tocar bola e tal. Isso me incomodou. Principalmente as duas bolas que ele perdeu. O gol, ele finalizou, finalmente, né? Um belo passo do JP Chaboy. Ele finaliza. Mas, nos outros jogos, ele não finalizou. E que bom. Se ele tivesse, de repente, contra o... Outro Amazonas, mesmo. Se ele finaliza, de repente, ele faz o gol. Enfim. Mas, no geral, aí, me preocupou que ele... Ele saiu vaiado, como eu falei no pós-jogo de ontem. Eu não sei. Eu vi até muita gente falando. Eu não tinha visto a comemoração que ele fez na hora, que foi aquela do Chiu. Mas, ele já comemora, sim, né? Ele não fez para a torcida, eu acho. Porque tem fotos, realmente, do Rangers, ele comemorando assim. Perdão. Acho que contra o São Bernardo, no Morumbi, também, né? Ele comemora, sim, eu acho. Enfim. Então, acho que se foi por esse sinal, acho que, tipo, faltou só ver ali que, realmente, ele faz isso mesmo. Não era maldade, nem nada dele, né? E, agora, se foi pelo desempenho, eu entenderia. Mesmo com o gol, foi complicado. E, é que é aquilo também. Ele já tem um certo estigma por causa do salário, por causa de não ter ido bem e tal. Então, não ter ido bem até agora. Não ter demonstrado tanto a que veio. Então, acho que é um pouco normal também o torcedor ficar irritado. Mas, se foi só, repito, pela comemoração, aí, não. Ele realmente faz assim mesmo. Não foi maldade dele, nem nada. Mas, enfim. Poderia ter estado mais ligado, também, no jogo. Se ele não perde essas boas, se ele toca de lado, já é passar despercebido. Ele vai falar assim, ó, a gente fez de um golzinho. Perdeu uma bola ali, outra. Não mudou o jogo, mas, beleza. Enfim, acho que é importante pontuar que esse banco é um pouco abaixo hoje. A gente não precisou ontem, ainda bem. Mas, em momentos que precisa, é uma peça ou outra, acho que se salva. E que poderiam ter peças mais jovens aí no lugar. Principalmente o Nuno Casares, que eu falei que não é querer pegar no pé do cara, mas... Meu Deus, que atuação. Então, fechou. É isso. Vou tentar voltar no final de dia. Final do dia. Um vídeo de dois titulares que eu gostei muito na partida de ontem. Fechou? Valeu.